Oi pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a importância da inclusão escolar e o papel dos materiais adaptados nesse processo. Um grande desafio dos pais e familiares de pessoas com transtorno do espectro do autismo é o processo de inclusão escolar. Mas vamos lá, você sabe o que significa a inclusão? Bom, a inclusão é fazer com que o aluno se envolva nas atividades dentro da sala de aula e que tenha uma experiência de qualidade. Além de desenvolver suas habilidades, participar da rotina da escola, aprender e brincar com as outras crianças. O aluno necessita fazer parte da turma, interagir com os colegas e professores, compreender o conteúdo das aulas e se desenvolver de acordo com as suas limitações e particularidades. Então gente, inclusão não é deixar o aluno isolado no canto da sala e dizer que ele está dentro da sala e por isso ele está incluído. Não, a inclusão é fazer com que o aluno participe das atividades com toda a turma. Para isso ser possível, é importante que ocorra uma grande parceria entre os pais, a escola e os profissionais envolvidos na educação dessa criança. Um fator importante nesse processo é a utilização de materiais didáticos adaptados. Isso é necessário porque muitos autistas sentem dificuldade de aprender da forma tradicional. Outros conseguem acompanhar a turma, mas muitos não. Então ter esse apoio pedagógico é muito importante no processo de aprendizagem. É importante destacar que a adaptação de materiais didáticos deve ser feita de acordo com o repertório comportamental da criança e atender a necessidade individual dessa criança. A adaptação dos conteúdos didáticos mantém a integridade do conteúdo no currículo, mas pode apresentá-lo em um formato diferente. Ou alterar o ambiente no qual o aluno aprende com base nas suas necessidades e limitações individuais. Bom, mas você deve estar se perguntando como deve ser esse material didático adaptado. Não há uma fórmula exata, uma vez que cada criança com autismo é única, mas o ideal é que as tarefas complexas sejam fragmentadas em etapas e que as atividades sejam mais lúdicas. O material didático precisa ser atraente e adequado para cada criança. Ele precisa ser objetivo, os enunciados devem ser menores e é necessário evitar longos textos que exijam uma interpretação complexa, que muitas vezes o autista não consegue fazer essa interpretação, né? Também é indicado que ele contenha menos exercícios por página, porque uma página lotada de informação pode distrair a pessoa com autismo e tirar o foco do objetivo da atividade ou da aula. É importante também incluir atividades para ligar, recortar, colar, pintar, circular, marcar X. Uma dica é o conteúdo ter temas de interesse da criança em todas as atividades. Então, essa é a melhor forma para que ela seja estimulada e tenha vontade de fazer uma determinada lição. Então, por exemplo, a criança gosta de um determinado personagem. É interessante adaptar o material, né? Colocar esse personagem dentro da matéria, dentro daquele material e a criança vai ter mais interesse em fazer a atividade e o aprendizado vai acontecer. Também é preciso evitar questões com duplo sentido. As metáforas e figuras de linguagem devem ser excluídas, porque as crianças com autismo têm dificuldade de entender esse tipo de linguagem. As imagens e os desenhos, eles são aliados no aprendizado da criança, não só do autista, né? Da criança em geral. Então, o material didático, ele deve ter recursos visuais, porque o aluno autista, ele fica mais interessado para consultar e interpretar os exercícios e as atividades propostas, né? Quando tem, por exemplo, um personagem de interesse dele. Para que tudo isso seja eficaz, os pais precisam encontrar uma instituição de ensino que ofereça recursos de apoio, né? Profissionais capacitados, que respeitem o ritmo da aprendizagem da criança. Também poderá ser necessário modificar as instruções das atividades, alterar o formato das aulas, explorar novos ambientes, né? E usar estratégias de ensino diferenciadas. E para saber se todas essas estratégias estão funcionando, é fundamental observar com regularidade o avanço do aluno, né? E se as dificuldades persistem. Então, escolher uma boa escola que atenda todos esses requisitos pode ser bastante difícil, eu sei, mas é fundamental para que essa inclusão ocorra de fato, né? Então, opte pela escola que queira incluir seu filho e sua família. Além de valorizar e respeitar a pessoa com transtorno, suas habilidades e suas diferenças. Então, é extremamente importante manter uma relação baseada em cooperação e apoio mútuo. E claro, sempre importante destacar que a escola não pode se recusar a matricular o aluno com autismo. Se isso acontecer, ela está cometendo um crime. O aluno autista tem o direito de aprender, desenvolver suas potencialidades e participar em igualdade com os outros alunos. Até o próximo vídeo.